Exatamente. Tiago, muita gente, agora vamos entrar só um pouquinho aí numa área que é um pouco perigosa e que muita gente é polêmica, mas eu não fujo da polêmica. Vamos falar sobre a posse do Lula aí e a questão aí de muita gente ainda acreditar que Bolsonaro tem chance de retomar o poder. O que você acha? Você acha que tem alguma chance do Bolsonaro voltar o poder? Tem. Tem chance do Bolsonaro voltar o poder em 2026. Essa é a chance do Bolsonaro. Por isso que ele já foi muito esperto. Ele já tirou... O Bolsonaro nunca geriu a carreira política dele para a renovação do contrato. Essa é a minha visão e por isso que ele perdeu. Teve o meu voto. Eu não tenho problema nenhum em externar aqui, mesmo porque eu não tenho valores parecidos com o do Lula. Eu não consigo ter os valores. E aqui na minha região, Fê, em Guarulhos, o PT devastou o meu município. Então, quando eu falo o PT devastou o meu município, é uma questão micro. Eu acho que a gente superestima muito a questão presidencial. A gente fala muito do Bolsonaro. O Bolsonaro ferrou a minha vida. O Lula vai ferrar a minha vida. E a gente esquece que a gente é uma formiguinha dentro do sistema, que antes do Lula ou do Bolsonaro, tem um prefeito da nossa cidade, tem um governador. E a gente vai lá pra cima quando o leite aumenta. Ah, é o Bolsonaro que ferrou o leite. A gasolina aumenta. Esse Bolsonaro não presta. Gente, o Genevê em Guarulhos é um preço mais alto do que o Genevê em São Paulo. A culpa é de quem? É do Bolsonaro? Ou é do Lula? Não. É do meu prefeito aqui, que tem algum problema com os impostos, que são diferentes de eu atravessar a marginal Tietê e abastecer o meu carro. Uma coisa ridícula, Filipe. Ridícula. Porque quando você vai pra outro estado, tudo bem. Agora, dentro daqui, a gente às vezes vai pra São Paulo, aproveita e já enche o tanque. Enche o Genevê lá na cidade. Isso não pode acontecer. Isso é má gestão. Então, agora o Filipe tocou num assunto interessante, porque agora a gente vai ver se realmente o governo Lula é assistencialista, como os aposentados pensaram que ele é. Tudo bem, o Lula criou o consignado lá atrás, em 2003, mas vamos ver hoje, num pós-pandemia, se ele vai conseguir fazer a situação assistencialista, como ele pregou fazer, com o caixa estourado, ou se ele vai ficar culpando o Bolsonaro nesses quatro anos de governo dele, por não conseguir fazer o país andar. Muita gente atribuía muita coisa ao Bolsonaro. E a gente que não é PT, ou não é eleitor do cara, ficava ali naquele meio tempo. Eu não sou bolsonarista. Eu sou um cara imparcial. Bolsonaro fez um monte de cagada, fez algumas coisas boas, só que pro aposentado ele não foi um bom presidente. Agora, não é porque ele não foi um bom presidente pros aposentados, que a gente tem que jogar tudo que ele fez de bom no lixo. A gente tem que olhar o que o cara fez de bom. Aí você me fala, mas o Lula foi melhor. Então, o Lula é o melhor presidente que a gente teve nesse país aqui? O Lula é o benchmark, é o top do presidente que a gente pode ter aqui nesse país? Então, pode parar. Porque ele roubou, ele roubou o nosso país. Não dá pra não falar que ele não roubou. E aí não é porque você é bolsonarista que você está falando, é porque você é realista. Então, é uma linha muito perigosa, a gente sabe, mas a gente tem que ser imparcial. O Lula é muito mais político que o Bolsonaro. O que é ser político? É isso que o Bolsonaro fez na saída dele. Ficou quieto, calou a boca. Em momento algum ele falou em intervenção militar e muita gente plantou essa ilusão na cabeça e ficou na frente de quartéis e a gente olhava e falava, gente, mas não é por aí. Isso é comportamento de esquerdista. Então, o bolsonarista raiz mesmo, ele ficou muito próximo do esquerdista. Tem que tomar cuidado com isso. Não existem mitos, não existem super políticos, nada disso. E o Bolsonaro aprendeu a lição. E agora ele está pianinho e ele já começou, na minha visão, a trabalhar a eleição dele em 2026. Sendo dessa forma. E aí está arrancando o ódio agora de quem achou que ele ia fazer alguma coisa, que jamais ele anunciou que ia fazer. E o exército, quando vai lá na porta do QG dos bolsonaristas em Brasília, tirar eles, eles ficam com aquela cara... E agora? Se era o exército que ia ter intervenção e está tirando a gente, quem poderá nos defender? Está nesse pé, Felipão. Então, ficaram malucos, gente. Calma, não é para ficar doido. A gente tem que saber que a gente se ferrou nessa eleição, quem votou no Bolsonaro, e torcer para o cara governar bem. É o que resta. Não adianta ficar torcendo o nariz quatro anos e xingando, porque não é o caminho que vai render alguma coisa. E se ele pisar torto, ele tem uma oposição, Felipe, que é o mais importante nesse momento. O Brasil não teve oposição quando a Dilma ganhou, não teve oposição quando a Dilma se reelegeu, quando o Lula ganhou e quando se reelegeu. Não tinha ninguém fazendo oposição. E hoje temos. Então, não temos que baixar a guarda dessa oposição também. Eu tenho muito receio dessa oposição murchar. Muita gente fala, não voto mais porque foi fraude, porque foi isso, foi aquilo. Ninguém consegue provar nada. Então, se foi, tem que mudar o sistema eleitoral para que não aconteça novamente e entre o mais votado. Acho que eu falei até demais. Não, mas é isso, Thiago. Eu fico muito chateado. Eu estou vendo gente já botar a culpa nas Forças Armadas. No meu ponto de vista, tá? Eu acho difícil Bolsonaro se reeleger, tentar uma nova eleição em 2026. Eu acho que ele não vem. Os conservadores precisam arrumar outro nome. O Lula não perde em 2026. O Lula não vai perder em 2026. Ele, no poder, ele não perde. Eu também acredito nisso. Se ele vier, se ele terminar o mandato, porque eu não sei como é que está a saúde do Lula, tá? Mas, mesmo assim, eu estou vendo um cenário, Thiago, de muitos anos ainda do governo do PT, e passando aí, eu não sei o que são muitos, oito anos, o Lula já não é mais novo. O Alckmin também já não é mais um garoto. Mas eu vejo aqui... Eu torço muito. Sabe o que eu torço, de verdade? Eu não votei no Lula. Mas eu torço que o Lula faça o melhor mandato da história do Brasil. que realmente a gente faz, caraca, o cara mudou. E mude a minha percepção, mude a sua percepção, e ele tenha o meu voto daqui a quatro anos. Porque é o que resta, né, Felipe? É o que resta. Eu não consigo ter essa questão de política de estimação. É o que resta, é torcer mesmo. Agora, o Bolsonaro, o Bolsonaro está com 67 anos. Estou aqui no Wikipédia dele. Ele vai ter 71. Então, se ele mudar algumas condutas dele também... Porque ele pisou na bola. Ele sabe que ele pisou, cara. Ele foi contra a vacina. A gente quase perdeu um amigo nosso aqui, o Sandro. Entendeu? Essa questão da vacina. Ele falou para não vacinar as crianças. Ele fala muito... O que me pesa muito a favor do Bolsonaro, Fê, é que eu tenho muitos amigos em comum, que são amigos pessoais do Bolsonaro. Inclusive, o Wanderlei Silva frequenta o palácio, almoçou uma macarronada com ele. Ele falou, Tiago, ele é o cara que vai lá na cozinha pegar o prato dele. Sabe? Então, são coisas que você sabe de bastidor que do outro lado não existe. E não é porque ele pega o macarrão dele. É porque ele é gente como a gente em algumas situações. Mas não é o suficiente para ser um bom presidente, cara. Sim, não é eu lavar a minha louça que vai resolver o país, lógico. Não é. É, não é. Caraca. Pô, vai falar para mim que existe todo o cenário também, por trás da mídia também, passar esse lado simples dele, do Bolsonaro. Agora, o que eu fico mais abismado, Tiago, é como o governo que quer articular, sem articulação dentro do Congresso Nacional, nada funciona, você bota um articulador que não se dá bem com a sua base. A base não se dá bem com o seu líder. Quem é o líder? Ricardo Barros, ele olha e fala para o deputado federal que apoiou o Bolsonaro, que é o delegado do deputado, nem que for um real eu vou dar, vocês estão vendendo ilusão, nem um real para aposentado pensionista. Como é que fala? Se ele fala assim para a base dele, imagina para os outros, que é oposição. Então, assim, o que a Joyce Hasselmann falou, Joyce, é Hasselmann, é de São Paulo? Hasselmann, é. Hasselmann. Ela falou no Flow Podcast quando ela veio para a prefeitura e a partir dali, o pessoal chama ela de traidor, ali tudo mais, mas, cara, eu vi muita verdade do que ela falou. Ela falou assim, olha só, quando a gente foi apoiar o Bolsonaro, qual era o acordo? O acordo era? Eu acredito muito nisso, tá? Era eu, ela falando, eu, Joyce, articular, que era líder do governo na Câmara, eu articular, o Paulo Guedes tomar conta e o Moro, o Moro, ficaria de frente e o Bolsonaro quietinho. O que que aconteceu? E agora, no discurso do Mourão, bate o que a Joyce Ratham falou lá, falou do protagonismo. Ele cresceu demais. Claro que ele é o presidente do Brasil. Mas agora, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estava falando aqui para os meninos. Eu prefiro ter um cara articulador como ministro e ter um secretário dele, especial, especial ali, como o Haddad. O Haddad vai respeitar o Lula. O Paulo Guedes não respeita o Bolsonaro. Então, eu prefiro ter um comandado meu, um ministro, que não seja da área, mas seja um articulador e tenha um monte de gente competente. Claro, eu conheço o dono de financeira que não sabe tirar o contra-cheque, que não sabe calcular quanto o cliente pega. O cara é dono de uma financeira. financeira. Ele não sabe, mas ele é um líder. E tem abaixo dele uma função de gente competente. Então, assim, tem que ser um ministro. Não precisa. Você precisa ser um bom articulador. porque, você acha que o Paulo Guedes tem tempo para fazer alguma coisa, para ser ministro? O cara nem tem tempo para ser. Quem comanda são os que estão abaixo do Paulo Guedes, como secretário especial. Ele é um cara sensacional que ninguém fala. Ele que é um grande articulador de tudo. O Bruno Bianco, cara. Ninguém fala. O Bruno Bianco é o cara. Ele é articulador. Ele tem aquela vozinha que gosta do Mickey, mas é um cara espetacular. é um cara que fala bem, não bate em frente. Agora, o Paulo Guedes, eu estive com o Paulo Guedes. Estive lá. O Paulo Guedes aqui, eu aqui. Cara, o cara é totalmente arrogante. E isso traz o quê? O Kim Kataguiri vai e chama ele para participar de audiência pública, para explicar as contas dele. Isso cria um desgaste muito grande. E quanto o Bolsonaro ficar nessa de subir no palanque e falar por que a esquerda do Brasil? Quando você falar que por que a esquerda do Brasil, você já racha o Brasil no meio. E eu, pode pegar meus vídeos, cara, desde o início de 2020, eu venho falando isso. O primeiro ato que o Bolsonaro deveria fazer era fazer o que o Lula fez agora. O que eu falo nos meus vídeos, o Lula fez agora. É falar, eu vou governar para os 200 milhões de brasileiros. Eu quero trabalhar juntos com os 513 deputados. Ele já chamou o Brasil. Ele é muito mais preparado para o cargo, Filipão. Muito mais preparado. Porque por mais que o Bolsonaro reinou lá como deputado, a hora que caiu a presidência no colo dele, ele ficou assustado. Entendeu? Ele não soube gerir. Então, é por isso que ele perdeu, cara. Ninguém, ninguém. Eu nunca fui um presidente da Câmara. O que é que é um cara que eu não gosto dele? Queimou etapas, né? Ele queimou etapas. Agora, um cara que é preparado. Eu tenho dúvida do caráter dele, mas os caras que são preparados para gerir uma presidência é o Arthur Lira. Ah, vai questionar que... Mas o cara é articulador. O cara tem que ser articulador. O Rodrigo Pacheco precisa ser articulador. Porque ele está ali comandando direita, esquerda, centro. Ele sabe fazer o negócio. O Bolsonaro não. O Bolsonaro era um mero deputado federal e baixíssimo clero. Sem expressão nenhuma dentro do Congresso Nacional. É, ele... Eu entendo... Pode falar. Em 2016, você conhecia o Bolsonaro? Não, era um deputadinho que ia no Super Pop toda semana. É, da Luciana Gimenez. É o cara. Ao nível do programa. Mas então, eu entendo o bolsonarismo, eu entendo e respeito o bolsonarismo, o que eu quero é que vocês que estão aí levantando essa bandeira do Brasil, não deixem essa bandeira enrolada dentro do porão agora e desistam do Brasil. Nós precisamos muito de uma oposição, mas uma oposição inteligente. Não uma oposição utópica que acredita numa coisa que não vai acontecer. Então, todo mundo, por mais que se apaixonou, o Lula usou os meios de comunicação em massa também. Ele fez um pouquinho do que o Fidel faz, do que o Che Guevara, esses caras aí fizeram. O Lula fez um filme, o Bolsonaro não fez um filme, mas ele fez uma gestão de rede social como nenhum presidente fez. E ele criou muitos fãs. Então, a gente entende essa paixão de torcedor. Não é nenhum desrespeito. Você não é nenhum doente. Muito pelo contrário. Você é patriota, sim, e é muito bonito de ver. Eu mesmo fiquei muito feliz quando o Bolsonaro ganhou lá atrás, porque ele fez aquele discurso religioso, falando de família, valores, estava o Magno Malta. Eu lembro, muito feliz, a minha família reunida, assistindo. Agora, no discurso do Lula, eu não vi isso. Eu não vi famílias reunidas assistindo. Eu vi pessoas, às vezes, um pouco esquisitas assistindo. Uns caras que usam uns negócios que ninguém gosta de usar. O cara que bate um negócio que algum não bate, não gosta de bater. Então, eu fico muito preocupado com esse lado, porque assim como viram o Bolsonaro como o cara que vai liberar o armamento para eu sair dando tiro na rua, está vendo o Lula como o cara que com ele está tudo liberado, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Tomem cuidado, o Lula em momento algum falou isso. Bolsonaro em momento algum falou que era liberada a arma para a Carla Zambelli sair. Ah, não. Calma. Vocês têm que ser ponderados. Vocês estão comprando o kit picanha achando que vai ser desse jeito. Calma. O cara só falou que ia liberar uma picanha. Não é que vai cair na sua cabeça uma picanha, você vai ter que trabalhar para comprar a tua picanha. Eu acho tão infantil, é tão infantil, às vezes é tão infantil, ah, o pessoal se acha tão maduro, mas eu acho tão infantil. E no momento o Lula falou também que, ah, vou dar picanha para todo mundo. Agora nós vamos botar picanha. Por quê? Ele deu a entender que agora a economia é tão infantil dos dois lados. Cara, eu fico tão feliz que eu estou de fora. Eu não sou esquerdista e eu não sou de direita. Detalhe, eu tenho minha análise, me desculpa, senhor, me desculpa, Bolsonaroista, me dá licença, mas o Lula é muito mais conservador do que o Bolsonaro. O Lula, depois que ele casou, ele casou com a Marisa. Ah, questiona ele que ele tinha mãe e tudo mais. Tem gente que fica com raiva só de falar isso. Mas a realidade, entre fatos, é fato, ele ficou com a Marisa há quantos anos? Ele é viúvo, casou de novo. E ele falou, eu nunca vi o Lula falar que é a favor do que o pessoal usa banheiro unissex. Pelo contrário, ele falou assim, quem falou essa asneira? Eu nunca falei isso, sou contra. Essa parte, os conservadores, sou conservador também, ninguém colocou isso na mídia. E eu estou falando. O Lula falou que é contra, que não é a favor. Mas pintam como se fosse. Agora, a primeira coisa, agora vocês vão ver. Aí votaram quando o Lula ganhou, aquele Nicolas, aquele menino de Minas Gerais que foi me perguntado, eu fiquei muito chateado com ele. Ele se diz cristão, eu julgo ele pela atitude. Para mim, ele é um falso profeta. Por quê? Porque eu estou falando, Nicolas, ele pegou um vídeo de uma mãe que é petista, reclamando que um homem entrou no banheiro feminino e foi urinar na frente da filha. Sabe o que ele fez? Botou o vídeo da mãe reclamando e falou assim, faz o Lula, agora? Tipo, ele validou a ação do cara concordando que agora porque o Lula ganhou ele tem um direito. Ironizando, faz o L não. Ela votou no Lula, mas eu não concordo. Então, ele tipo assim, ele esqueceu que no meio a mãe dele, da menina, poderia ser uma criminosa. mas teria que tirar a mãe e olhar a cena da criança. Então, a raiva que ele tem do Bolsonaro não ter ganho, a raiva do Lula ter entrado, ele ignora Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes para casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí